Olá, bom dia! Nós sabemos que as primeiras palavras que nós falamos logo pela manhã podem influenciar o nosso dia. Então, que nós possamos, através deste projeto, influenciar o nosso dia para o bem, para Deus, para que a gente esteja cada vez mais unidos a Ele e comecemos o nosso dia em união com o Senhor e perseveremos e permaneçamos durante todo este dia, unidos a Ele. Este pensamento que a gente vai repetir agora pela manhã, você pode guardar Ele no teu coração. São pequenas frases para que você possa repetir ao longo deste dia, sempre que você se lembrar, porque São Paulo nos pede orar sem cessar. Então, você começa e vai continuando essa meditação durante todo o dia e antes de dormir, quando você deitar na cama, você ainda fala mais uma vez essa pequena frase, para que Deus também te acompanhe na sua noite. Iniciemos então juntos esta meditação matinal poderosa. Respira fundo. Acalma o teu coração em Deus e respira mais uma vez e respira mais uma vez. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me dás para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia já está consagrado em tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a sua proteção. A sua mão está me guiando. O seu olhar está me guiando. O seu olhar está me vigiando. O seu amor está me protegendo. Porque sou obra das tuas mãos. Porque o seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Cura-me, ó Deus. Socorre-me com tua força. Guarda-me com teu poder. Protege-me com teu amor. Guia-me com teu Espírito. De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus.